No universo de Meshul, a magia é absolutamente tudo, magos constantemente se aprimoram para melhorarem suas técnicas e habilidades, no meio de tantos magos super fortes, alguns se destacam e recebem o título de Visionário Divino, que é uma honra dada ao aluno excepcional, escolhido entre as três maiores escolas de magia do mundo, e eles são reverenciados como um dos escolhidos de Deus uma vez por ano, e já assim cada Visionário Divino recebe deveres únicos, protege o reino inteiro e consequentemente são as pessoas mais influentes do país. No vídeo de hoje, vamos conhecer todos os Visionários Divinos que foram mostrados no universo de Meshul, seus poderes, o deus que cada um deles invoca e a sua história explicados. Sem mais delongas então, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo! Vamos dar início com Heine Amis. Heine Amis é um estudante do terceiro ano da Aston Magic Academy, e é um Visionário Divino também, sendo precisamente o mais recente escolhido a ter esse título. E já o Heine geralmente tem um comportamento mais sério e frio e um tanto desapegado, nunca se deixando levar por suas emoções o famoso free calculista. Mas apesar de parecer durão, ele tende a cuidar e proteger todos aqueles que ele mais ama, ou alguém que ele tenha interesse em particular também. Bem como quando enfrenta, algum inimigo não mostra nenhum tipo de simpatia ou misericórdia, sendo até mesmo bem cruel em batalhas. E já o Heine é um mago de duas linhas, alguém abençoado pela Mane que treinou o tanto, que chegou ao patamar de três linhas mágicas em seu rosto também. Coisa que pouquíssimos magos conseguiram na história do mundo. Em combate a Limpunha, uma varinha simples também usa a Arachnabus como suporte, que é uma aranha de oito patas que tem capacidade de julgar o real poder mágico de um mago. Já o Heine possui a magia das espadas, precisamente chamada de Partisan, que permite a ele a capacidade de invocar e manipular espadas à vontade. E as espadas são armas extremamente rápidas e altamente destrutivas e mortais. Suas principais magias são o 3% de Partisan, aonde ele invoca três espadas e lança elas em seu alvo. Depois a 10% Partisan, a mesma coisa anterior, porém agora são dez espadas. Tem a Partisan Surf, aonde o Heine consegue invocar uma grande espada levitante, e pode voar em cima dela em alta velocidade. Tem a Rápido de Partisan, invocando dezenas e dezenas de espadas, e lançando todas elas, ao mesmo tempo em alta velocidade, em seu inimigo. Por fim, a Largo e Partisan, que diferente do último, agora o Heine invoca apenas uma única grande espada que esmaga seus alvos no chão, do mais atributos físicos e poder mágico simplesmente descomunais de autos. Já o grande Chan vem agora, e é particularmente uma das coisas que eu mais amo em Meshel. Por ser um mago nascido com duas linhas mágicas em seu rosto, o Heine já é ultra poderoso de nascença, porém ele treinou e aperfeiçoou tanto sua magia, que adquiriu uma terceira linha, que é uma linha não natural, dada somente aos mais dignos. E já a terceira linha permite que o mago invoque o poder de um deus. No caso do Heine, ele tem a habilidade de invocar a força do deus da guerra, Ares, em sua varinha. No caso, sua varinha normal se transforma em um tridente negro, dando a ele um poder divino que vai além da compreensão. E é por isso que eu disse no começo que é algo tão raro, usando o poder divino de Ares, a magia de Heine fica mais sombria e incrivelmente mais poderosa. Seus feitiços de espadas agora são absolutamente mortais para todos. E já ele pode, por exemplo, usar o Black Partisan, aonde o Heine libera uma enorme quantidade de magia negra em forma de uma espada, enviando voando em alta velocidade em direção a seu inimigo, sendo um golpe completamente destrutivo. Próximo temos o Agito Chironi. E esse infelizmente não teve tanta coisa mostrada, já que foi derrotado facilmente, e eu não vou negar que me deixou puto, já que eu tinha uma expectativa enorme nele, principalmente pelo seu tipo de magia. O Agito Chironi é um visionário divino e membro da administração de criaturas mágicas, e ele é um homem alto e quieto que não gosta muito de aparecer, bem como é declarado masoquista, sentindo prazer na dor e nas lesões, enquanto luta contra seus inimigos. E já o Agito possui um poder incrível que é a magia dos dragões, sendo sua magia pessoal que lhe permite controlar e transformar seu pequeno dragão de estimação, que fica em seu ombro, e uma forma absurdamente maior e mais destrutiva, e pode lançar feitiços específicos com seu dragão. Vimos ele usando apenas o tridente do dragão, aonde o Agito lançou seu enorme dragão contra seus adversários, devorando todos eles de forma brutal. Lembrando que ele também é um mago de linha dupla e possui uma quantidade enorme de poder mágico, infelizmente nunca foi revelado se ele é ou não usuário de terceira linha, e qual deus ele poderia invocar também. Por isso eu pergunto a vocês, um mago com a magia de dragão teria o poder de qual deus? Comenta aí. Próximo temos ele, o Orther Maddow, e agora temos um dos visionários mais poderosos de todos, ou pelo menos deveria ser. E já o Orther além de visionário divino, é um membro da administração de poder mágico do reino, e ele é um homem que acredita fielmente nas leis criadas pelos homens, e nada está abaixo disso. Por isso ele é implacável e fará de tudo para proteger esse status. E já o Orther é alguém altamente intimidante, capaz de deixar até mesmo os mais fortes com medo. Seu equipamento de batalha inicial também é uma varinha comum, porém no seu caso, a sua varinha tem uma ampulheta integrada em seu punho. E já a magia pessoal de Orther é a areia, que permite que ele crie e manipule a areia livremente. Só que no seu caso, ele levou isso a outro patamar, conseguindo compactar a areia, e uma densidade tão alta que pode cortar até mesmo o aço. No mais, sua areia é extremamente versátil em combate, possuindo grandes capacidades ofensivas e defensivas. Ele é o famoso Gara de Meshul, basicamente. E o Orther é conhecido por além de ter um poder mágico esmagador, que é maior até mesmo que os demais visionários divinos, por também ter capacidades físicas surreais de altas. E ele combina isso com a sua magia de areia, e aperfeiçoa seus status ainda mais. Por exemplo, a sua velocidade já é alta, mas aí ele usa sua areia para impulsionar a si mesmo, e aumenta drasticamente sua agilidade. Faz isso com a sua resistência também, criando uma pele de areia por cima de si, se defendendo e defendendo seus aliados com a sua areia altamente compactada. Sua força, nem preciso falar, golpes imbuídos de areia, que são extremamente pesados e podem nocautear adversários facilmente. Ser um visionário divino bem poderoso, o Orther obviamente é um usuário de linha dupla. Alguém que foi amado pela mana desde seu nascimento, mas ele também é um dos raros magos que conseguiram, através de treinos insanos, adquirir a terceira marca. Dessa forma, o Orther também pode invocar um deus dentro de sua varinha. Nunca foi revelado qual o nome e a aparência do deus invocado por ele, mas sua varinha se transformou em um longo bastão com uma ampulheta na ponta. E já o poder mágico de Orther, que já era grande, se tornou tão, mas tão esmagador, que era até difícil respirar perto dele. E além disso, usando os seus poderes divinos, ele era capaz de transformar todo o seu entorno em areia e atacar absolutamente de todos os lados possíveis. E outra coisa, o Orther possui o Matardis. Pra quem não sabe, existem as magias pessoais de cada mago. Porém, magos superpoderosos conseguem desenvolver feitiços muito fortes, que são chamados de Second. E por fim, os magos que atingem a terceira linha podem chegar a Thurds, que basicamente é a forma de magia mais poderosa existente no mundo inteiro. Algo tão raro que até mesmo, usuários que atingem o poder de um deus, muitas vezes não conseguem desenvolver a magia do tipo Thurds. E já o Orther tinha a areia Thurds, porém apesar de confirmado, ele acabou nunca usando esse poder. Dessa forma, não sabemos seu nome, aparência ou habilidade. Mais um em termos, o Renatos Revol. Renatos é um visionário divino de uma geração anterior, e atualmente é membro da administração do cemitério mágico. E esse grande arrumado também era outro que eu queria muito ter visto coisas nele, mas infelizmente ele foi um dos magos que foram surrados e acabaram ficando de fora da cena. Renatos é um homem barulhento que sempre reclama de tudo, e é dito como desagradável pelos seus companheiros. E além de ter um lado meio psicótico, pois ao invés de prender os criminosos, ele mata geral e nunca liga para nada. Sua magia pessoal é a 1-Deaf, ou então Morto-Vivo, que é um poder mágico que permite que ele convoque e controle partes gigantes do corpo de mortos-vivos para usar em batalhas. E ele mostrou duas habilidades iniciais com essa magia, mas o principal vem aí já já. E já a primeira magia se chama Mão Morta-Viva, aonde o Renatos invoca duas garras gigantes de mortos-vivos que atacam os seus inimigos com muita e muita força. E já a segunda magia se chama Barreira Morta-Viva, aonde ele invoca duas garras, porém agora protegem ele e os seus aliados também. E já o grande tchan do Renatos é que ele é literalmente imortal. Fiel à sua magia, Renatos não pode ser morto por meios convencionais, ele pode recolocar os seus membros perdidos e se regenerar com velocidade extrema. Porém ao enfrentar algum inimigo muito mais forte do que ele, sua regeneração pode chegar a um limite que deixa ele mais fragilizado sem capacidade de lutar. Só que Renatos ainda foi além, ele possui uma linha dupla em seu rosto e foi capaz de elevar o seu poder ainda mais ganhando a temida terceira linha. Com isso, como sabemos, ele pode invocar o poder de um deus em sua varinha. No caso, o deus de Renatos é o deus da morte, Thanatos. Invocando a força divina da morte, ele perfura sua varinha em seu corpo e transforma ela em uma foice incrivelmente épica. Só que ele fez mais ainda, além de conseguindo invocar um deus, Renatos foi capaz de criar uma magia do tipo Thurds, como já explicado anteriormente. Sua magia se chama Terceiro da Morte, Inclinação de Thanatos, e já que ele usa seus terços principalmente, primeiramente Renatos arranha o seu oponente com as suas próprias mãos, antes de ele ativar os seus terços. E é importante que seu adversário perca uma quantidade mínima de sangue para que então a ativação comece. E já ele transforma o sangue do inimigo em correntes que são ligadas a seus terços. E após isso, o próprio deus Thanatos se manifesta de forma completa, assumindo a forma de uma entidade esquelética gigantesca. De acordo com Renatos, qualquer pessoa ligada a Thanatos faz um pacto de sangue com a morte, tendo que derrotar o próprio deus da morte, ou então sua vida se esvai na hora. Mais uma temos a Tsurara Halestone. Tsurara Halestone é uma visionária divina e membro da administração de pesquisa. No geral, ela teve bem pouca coisa mostrada. Sabemos que ela é uma garota baixinha e muito tímida mesmo, que está sempre com frio por causa de sua magia. Que no caso de Tsurara possui a magia pessoal do gelo, e ela aparentemente odeia isso e queria ter uma magia mais quentinha, como a magia do fogo, por exemplo. E apesar dos pesares, ela é uma mestra do gelo absurda, permitindo que ela crie e controle o gelo livremente, sendo capaz de congelar os seus algos de forma instantânea. Sua magia é incrivelmente ampla, atingindo áreas gigantescas com o seu gelo, bem como uma incrivelmente forte e sólida, sendo capaz de congelar completamente um grupo inteiro de centauros em apenas um segundo. Infelizmente, ela também estava num grupo de visionários divinos que foram derrotados rapidamente, e não conhecemos muito mais de suas habilidades também. Sabemos apenas que ela é uma maga de linha dupla. Mais um e temos ele, o Eogrents. Temos agora o dito visionário divino mais poderoso de todos, pelo menos nessa geração. Eogrents, além de visionário, é também o capitão das forças de segurança mágica. No geral, Ryo é uma boa pessoa, por exemplo, ele não tem problemas com pessoas sem magia, e está sempre disposto a ajudar quem precisa. Só que ao mesmo tempo, ele é bem egocêntrico em relação a ele mesmo. Ryo se vê como uma estrela, ao ponto de narrar vocalmente suas próprias ações, e eu particularmente gosto dele. E ainda assim, quando as coisas ficam sérias, ele leva seu orgulho de visionário divino a outro patamar, e apenas se concentra em derrotar os inimigos e salvar o máximo de pessoas possíveis. Mesmo que para isso, ele acabe se ferindo gravemente. E já o Ryo possui a magia pessoal da luz, que é um atributo mágico raro e poderoso, que permite a ele gerar e manipular poderosos raios de luz. Colpes tão poderosos que são capazes de cortar edifícios inteiros, ou seus próprios inimigos, ao mesmo tempo sem que eles nem percebam que isso aconteceu. Ou seja, golpes na velocidade da luz. Lembrando que em Meshul, a magia da escuridão é praticamente o ápice da força, e a magia da luz é tão insana que é capaz, até mesmo de cortar a própria escuridão. Suas principais magias mostravas foram, a espalha de luz para lutar, depois seus prismas de luz, aonde ele consegue criar prismas que protegem tudo o que está dentro. E esse feitiço é capaz de proteger absolutamente todas as pessoas de um golpe mortal do inocente Zero. E além disso, ele também tem um feitiço de teletransporte, que permite que Ryo se mova em distâncias curtas na velocidade da luz. Mas essa técnica é exclusiva do anime, ok? E ele também tem os seus Light Habe Sol, que são vários raios de luz disparados ao mesmo tempo. E o Ryo foi um dos poucos visionários a mostrar sua magia Second também, que no caso se chama de forma traduzida Segunda Luz Shiny Prisma, aonde ele cria uma esfera de luz que cega seu alvo por completo. E é claro que o visionário divino mais forte, obviamente teria duas linhas, e a capacidade de desenvolver a terceira linha também. Com isso, Ryo é outro mago que pode convocar o poder de um deus, através de sua varinha. O deus invocado por ele se chama Hyperion, que é o deus da luz. Sua varinha se transforma em um bastão incrível e sua força se torna praticamente invencível. Ryo fica tão forte que nem ele próprio sabe seus limites ainda. Mas ele foi um dos poucos magos no mundo a conseguir desenvolver sua magia Thurds, e invocar por completo seu deus também. A inclinação completa de Hyperion, vimos uma técnica em específico nomeada de Gênesis Crises, aonde o Ryo Kri dispara uma bola de luz simplesmente colossal de tamanho em seu oponente. E essa bola é capaz de simplesmente negar a existência de tudo que toque em velocidades absurdas. Próxima temos a Sopinabiblia. Sopinabiblia é uma visionária divina incrível, que é membro da administração de textos mágicos proibidos. E ela é a última dos visionários divinos, se acabou sendo pouco aproveitada, que foi derrotada rapidamente, apesar de sua magia ser absolutamente incrível. Sopinabiblia é uma mulher calma e educada, que odeia todo tipo de coisa vulgar, e ela possui uma varinha única para ela, em formato de canetas de pena, bem como é uma maga que possui um livro, ou grimório se preferirem. Sua magia pessoal é a magia do mundo, um atributo mágico e incrível, que permite que Sopinabiblia consiga manipular, as palavras e ações de seus alvos. E ela faz isso invocando, várias letras mágicas de seu livro, enquanto lança seus feitiços. Basicamente, de forma resumida, ela pode mandar seu adversário parar de lutar, se autobestruir, cantar, cozinhar pra ela, qualquer coisa, e a pessoa vai obedecer. Próximo temos o Caldo Guerrena. Caldo Guerrena é um visionário divino, chefe da administração de talentos mágicos do reino. Caldo é um homem de cabelos brancos colaterais amarradas, seus olhos são estreitos, então parece estar fechados, e ele tem duas linhas mágicas sob seu olho esquerdo que se cruzam. E apesar de parecer bem alegrinho, o Caldo é alguém bastante cruel e astuto, e geralmente ele desafia pessoas para um jogo, a fim de testá-los, e sempre usa o seu título de visionário para fazer, que os demais magos obedeçam as suas ordens. Mas ainda assim, quando as coisas ficam sérias, ele age para o bem entende, a proteger a todos sem hesitar. E já o Caldo possui duas armas, a primeira é sua varinha que possui uma cor escura, e apesar de ser um mago, acreditem que ele raramente usa a sua varinha. E ao invés disso, o Caldo empunha uma espada negra com guarda cruzada, sua espada é encantada com chamas negras que queimam absolutamente todo tipo de coisa, a qual a lâmina fizer contato até ser completamente destruída. E essa espada lendária é transmitida ao longo de séculos, através da longa história da família Guerrena. E já o Caldo possui a magia do fogo como sua magia pessoal, mas ainda assim, a sua magia não tem um nome específico, pois mesmo permitindo que ele crie e manipule o fogo, suas chamas são negras e bem mais potentes. E ele ainda é um mestre espadachim altamente habilidoso, afinal a sua família erra de uma espada lendária, então o treino de espadachim é obrigatório desde quando ele era uma criança. Lembrando que o Caldo é um mago de linha dupla também, tendo uma quantidade de poder mágico simplesmente avassaladora. Infelizmente nunca sabemos se ele é ou não um usuário de terceira linha, e consequentemente qual deus ele poderia invocar em sua varinha. Quero saber a opinião de vocês também, qual deus o Caldo poderia invocar com a sua magia de chamas negras? Comenta aí. Mais um e temos Albergue By Gun. E agora já vamos entrar na geração mais antiga de visionários divinos, e meus amigos, é um mais apelão do que o outro. O Albergue By Gun é o diretor e autoridade máxima na EA Stone Magic Academy, e atualmente é um velhote super poderoso, tendo longos cabelos grisalhos e uma barba branca gigante também. É o clássico mago experiente super apelão. E já o Albergue no geral é um homem bem calmo e compreensivo, porém quando precisa repreender seus alunos, ou enfrentar algum inimigo, ele não hesita em usar a sua magia com força total. No passado Albergue, o vilão inocente Ziri Meliadou foram os alunos do bruxo mais forte que já existiu, chamado de Adam Jobs. Mais tarde após a morte do seu mestre, o Albergue basicamente herdou seus deveres, que consequentemente foi nomeado de visionário divino. Sabemos que ele é um usuário de varinha mágica, mas nunca vimos a aparência dela, e já que Albergue é tão, mas tão poderoso, que basicamente pode usar os seus poderes sem precisar usar sua ferramenta mágica. E ele tem uma das magias mais poderosas da obra, que é a magia do espaço, que permite que ele possa controlar o próprio espaço. Ele pode transportar pessoas para dimensões paralelas, teletransporte também, e até mesmo apagar a própria existência do espaço. Por exemplo, uma de suas magias se chama sacrifício do espaço, aonde ele, ao usar as unhas de urânio, é capaz de cortar uma grande quantidade do espaço, da própria existência, se manipular tudo conforme ele quiser. E além disso, o Albergue possui a magia do fogo também, consegue dissipar magias, anulando ataques de forma completa, pode levitar no ar à vontade, e até mesmo usar magia antiga, no caso, magia da alma antiga. E já em questão de poderes, ele é absoluto, sendo possivelmente um top 3, tranquilamente, quando assunta a quantidade de mana disponível para usar. Claro, o velhote é um mago de linha duplo, e foi um dos poucos na história de desenvolver a terceira linha em seu rosto. Por isso, ele também pode invocar o poder de um deus em sua varinha. O Albergue Baigan consegue chamar Urano, que é o deus do céu. Sua varinha cresce em comprimento, e ele ganha uma orbe misteriosa, que é cercada por 4 pregos. Ao invocar o Urano no albergue, a paz fazia tudo com o espaço, desde apagá-lo, a distorcê-lo. Por fim, claro, ele desenvolveu a magia Thugs também, que foi nomeada de terceiros dos espaços, inclinação de Urano. Sendo capaz de manifestar fisicamente o deus Urano na Terra, e ele ganha fortíssima habilidade de apagar absolutamente tudo, dentro do espaço em que ele se encontra. Tudo que for apagado, é deletado da existência na hora, como se nunca tivesse existido. Para finalizarmos, temos ele, o Adam Jobs. Finalmente chegamos a ele, o mago mais poderoso que já existiu, aquele que viria se tornar o primeiro visionário divino da história, e fundador da B-Roll of Magic. Adam, ou também chamado de Adam, foi tão poderoso e importante na história, que é dito que a sociedade de usuários de magia que existe hoje, foi construída graças a ele, pois antes, existia apenas o caos, sem ordens ou leis. E já o Adam tem uma, aparência muito séria e imponente, mas ainda assim foi capaz, de demonstrar senso de humor e carinho incrível, com seus alunos mais próximos. No passado, o Adam também, não tinha nenhum tipo de preconceito com humanos, que nascessem sem magia, mas infelizmente, esse ensinamento dele, acabou nascendo passado, para gerações futuras. E já a sua própria história, é um mistério para muitos, as origens de Adam, ou Adão, são desconhecidas, sabemos apenas que ele foi o primeiro, visionário divino, depois de despertar o poder dos deuses. E ele superou todos, e unificou todo o reino mágico, depois de derrotar sozinho, as forças militares, de nações inteiras. E já o Adam é um mago, outra mente poderosa, e muito disso, vem da sua magia, que era a magia de escuridão, ou também chamado de magia negra, que é a magia mais forte, a existir no mundo, tendo somente, um único usuário na história, que foi justamente, o próprio Adam. E essa magia, permite que ele crie, e manipule a escuridão, livremente. Sua escuridão, devolve tudo que atinge, ao vazio, apagando, efetivamente, seus alvos, da existência. Isso nas suas formas, mais bases possíveis, ou seja, pouquinho apelão, né? E era dito, que no passado, era literalmente, impossível, combatê-lo, diretamente, com magia. E já o Adam, era um mago, de linha dupla, e confirmado, ter despertado, a terceira linha, em vida. Em um flashback, ele foi visto, com a sua varinha mágica, transformada. Dessa forma, supõe-se que, o nome do deus, invocado por ele, era Lúcifer. Sua varinha, se transforma em uma foice, esquelética, que aumenta drasticamente, sua magia e alcance, podendo apagar, reinos inteiros, da existência, facilmente. E isso, literalmente, rapaziada. E é isso galera, chegamos ao final, de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais, estão aqui na descrição, segue gente lá, que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores, e valeu!